Música Já são o que? 9 horas da manhã? Ela nem quer saber de dormir mais não, agora ela fica muito tempo acordada Essa madrugada, a criança acordou 2 e meia, foi dormir 5 horas da manhã Aí meus companheiros vieram me fazer companhia aqui no quarto Mamãe, que já tá ali no whatsapp, eita vício E o bilhizinho aqui embaixo E a Alice espirrando, saúde bebê Saúde mãe, que eu tô toda de bimco, olha Sou a coisa mais linda de codinha Dá tchau, agora eu tenho que me comportar pra mamãe tomar café Papai, eu não quero saber de dormir Eu só fico assim, ó, agitada Agora eu tô me espremendo, mas eu não tava não, ó Tá lutando contra o sono Não dorme de jeito nenhum Fica só olhando pras coisas Agora eu tô esperta, já vou fazer um mês já Tô esperta, manda beijo pro papai Manda um beijo pro pai Ponto, olha, quem é essa aqui? Quem é essa? Não dorme Meu filho não dorme Tem um programa de televisão assim, meu filho não come O meu é meu filho não dorme Fica assim, ó, eu fico brincando com ela e ela Fica, né filha? Né, minha gorda A minha mãe tá com cólica de novo E hoje quem tá acalmando é a mamãe Chega com ela pra cá, mãe, pra poder mostrar você Acalmando ela Eu faço segura a menina Aí ele agora tá bem Dá quase um segundo Ó, ó, ó Você que tá acalmando ela da cólica? É, sou eu sim Que eu tenho mais experiência do que vocês, tá? Que milagre Ó, tô quietinha nessa posição Tá vendo, ó Olha que delicinha que tá, gente Né, Juliana? Não tô nem balançando Não tô nem balançando muito, ó Amor, essa posição Juliana que não sabe, tá, Bruna? Pode deixar que eu ensino a ela Tá se achando Porque ela só dá pra fora Ela pega, ela chora Aí agora ela tá se achando Porque ela acalmou com ela na cólica Bom dia, gente A Lígia daqui acordada Quando ela faz esse piquinho, ó Quando ela faz essas caras É porque ela tá se espremendo pra fazer cocô Ó, ela acordou agora Né, minha filha? Tá em cima do dredom aqui Enquanto ela tá aí toda acordada Agitaderma Cedinho da manhã Meu gordinho tá aí, ó Segue dormindo no travesseirinho dele Olha Dormindo muito bem E roncando ainda E a outra aqui, ó Está espirmeada, mamãe Está espirmeando Está me espirmeando, minha mamãe Mamãe, eu me espirinho de passarinho Amor desse, mamãe Princesa da minha vida Coisa mais linda Agora a mamãe vai tomar café, né, filha? Eu vou gravar ainda meu vídeo de rotina pra vocês Mas agora que ela acorda Eu dei mamar Ela já rotou Eu deixo ela um pouquinho com a minha mãe Enquanto minha mãe tá aqui Graças a Deus Se não tivesse minha mãe pra me ajudar Que eu não sei nem o que que eu ia fazer Porque minha mãe tá sendo um anjo aqui, né? Então ela me ajuda em tudo Aí eu deixo ela no eném com a minha mãe E vou tomar meu cafezinho Minha mãe segura ela um pouquinho Aí depois, né, filha? Aí depois vai mamazinha de novo Mamazinha de novo Porque a neném só gosta de mamãe É mamazuda ela Né, filha? Gulosa Aí é isso E eu quero gravar um vídeo com a minha mãe Falando sobre as diferenças de maternidade E eu sei que vocês gostaram muito da minha mãe Deixaram nos comentários que eu tô muito engraçado Então a gente quer gravar um vídeo Eu quero, né? Porque ela tem vergonha Gravar um vídeo Então deixa aqui nos comentários Que tipo de vídeo vocês gostariam de ver com ela Tá? Pra gente gravar que ela já vai embora Tem que ter duas semanas Quando a neném dorme O que a gente faz? Vai tomar um banho Lavar o cabelo E tomar café Meu café é mamãe que faz todo dia, né? É O cuscuz é muito forte Pra tentar amamentar É O médico falou que tudo de milho É bom porque produz mais leite Então o cuscuz Não sei Geralmente no Nordeste Que a gente come mais assim Não sei se é no Sudeste Outros lugares Come muito Mas tudo de milho Diz que faz produzir mais leite Então eu tô comendo cuscuz Eu comi muita papa Canjica Não tanto Parei por causa do leite Milho Então milho e seus derivados Fazem É O que tá me deixando forte E o que tá fazendo Eu ter bastante leite Pra poder dar pra neném Ela já tá dormindo aqui No bercinho Aquele bercinho que a gente traz Pra onde Carrega Pra onde vai E agora é a hora De eu tomar meu café Depois de tomar meu banho Porque eu estava toda gofada Então é isso Agora Bom apetite Papai foi trabalhar Não 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 Pediça não Pediça não Roupinha toda Com pitinha De quem que é essa roupa Mãe Pode mostrar Pera aí Eu usei Quando era pequenininha Essa roupa é da Zuzu Quando ela é criança Também Que vovó toce Olha Que coisa mais linda Que coisa mais linda Hoje não se usa mais Não se faz mais Olha Feita de cambraia de linho Toda no gripi Vovó Toce porque ela de Zuzu Toce pra netinha usar É Essa coisa mais linda É uma relíquia É Ninguém tem igual Ninguém Só a filha do príncipe Charles Ai titiquinha Eu tô linda Eu gosto de balançar No colo de vovó Eu gosto Eu gosto de balançar No colo de vovó Eu gosto de balançar No colo de vovó Vou dar o banhozinho Da neném O vovô já tá preparando Ali a banheira Vou mostrar pra vocês Tchau 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 Já chegou do trabalho, a neném ainda tá tirando ali o cochilinho dela, são 6 horas e hoje ela dormiu bem. Agora nós vamos jantar, aqui meu pratinho, frango, ovinho, saladinho, fulé, arroz e uma saladinha. A mamãe tá coberta ali no chão e o filho não tá ali. E eles nem tão vendo que eu tô filmando. A mamãe tá trabalhando no computador e fazendo a neném dormir, olha o olho como é que tá. Tá murchando, mas abre e fecha, né? E aqui do outro lado tá tocando a musiquinha de ninal. Vamos ver se ela calma. Ela tá morrendo de sono, mas ela luta contra o sono. Aqui é meu multidate, trabalha, faz a criança e me dá uma musiquinha enquanto eu vou fazer outras coisas agora. Bom dia, hoje é sabadão, por aqui e por aí. Não, por aí não, que eu não sei que dia você tá vendo. Você fala alto, tá vendo? A criança acordou. Tô aqui no computador, ia editar vídeo e ia, né? Porque agora eu não sei, a neném tá chorando. Se ela acordou, já era a edição de vídeo. Por isso que os vídeos tão demorando mais a sair. Porque eu não tenho tempo. Tenho minha mãe por enquanto pra me ajudar, mas depois se minha mãe não tiver aqui, eu vou mais ferrada. E agora minha mãe e Bruno saíram. A mão da criança, você deu, ó. Minha mãe e Bruno saíram, foram na feira e no supermercado. Porque tem que comprar as coisinhas, eu não posso ficar saindo com a neném assim. Pra não expor ela a lugar cheio, essas coisas assim. Então, eu fiquei em casa, vou ver se eu adianto pra editar meu vídeo, se ela cooperar. E ela tá dormindo aqui naquele bercinho que eu mostro pra vocês sempre. Mas a menina, gente, é esperta demais. Ela mexe em tudo, ó. Tá acordando já. Né, filha? Oi, Deus, mamãe. Vou dar mamazinho agora. Vou ter que dar mamazinho e já era editar vídeo, né? Agora é só de tarde. Ou quando o povo chegar. Toda vez que a gente tá com problema de cólico, ele não bota assim, ó. Camomila. Aí eu falo que ele é o camomila dela. Que eu tomo um chá de camomila pra comer ela. Ele é o chazinho dela natural. Ele bota assim, ó. Ela acalma na mesma hora. Ela acalma. Ele ainda fica assim com essa cara aqui, assim, ó. Viajando na maionese. É uma pena que é... Muito louca. Muito louca, velho. É pouco tempo. Oi, filha. Meu pai. Meu pai é meu calmante. Ó, hoje é domingo. A gente tá aproveitando que o Bruno tá em casa. Ele fica cuidando da neném e eu tô dando banho no Bibi. Agora ele tá tomando banhozinho. Mostra ele não se tomando banho, né? Quietinho, né, filho? Confortado. Tem que dar banho no nenenzão, no filho mais velho. Olha aí, cara. Ela tá com o cabelo pinado. Ela tá tentando secar o cachorro. Sempre saiu de seco, só que ela não sabe. Ele dá um banho nela. 10 contra... 10 a 0. Conseguiu, né? Agora segurar. Claro. Vai pegar assim. Vessou, vou enxugar bem. Olha que bonitinho. Eu tô tão gostoso. Pum. E aí, que é bom, mas não dorme, né, neném? Mas não dorme, não. Tá? Acabou duas vezes de madrugada. Então, quando der, vai ter. Aí vai ter também uma enxurrada. Porque quando eu paro pra editar, eu já edito vários de uma vez, tá? E queria aproveitar o final de semana. Aí não fica como? Fica de mão e pé atado. Que não tem como produzir conteúdos, né? Eu tenho que ganhar a vama, tô sem... Não, eu acho que realmente ela não quer que eu explore a imagem dela. Eu acho que ela acha que eu tô querendo explorar a beleza e a fofura. Porque tá todo mundo me cobrando vlog, imagens, Alice. Mas toda vez que eu paro no computador pra editar um vídeo, a criança chora. Então é isso. Bom domingo pra vocês. E hoje eu vou encerrar o vlog desta semana anterior, no outro dia de manhã. Então o próximo vlog começa eu aqui de novo, nesse mesmo look, nesse mesmo esquema. Então eu queria agradecer quem tá assistindo o vlog, clicar no gostei. Não esquecer de se inscrever e ativar. Saúde, filha! Saúde, amor! Não esquecer de se inscrever e ativar as notificações, que é o sininho aqui no começo do canal, tá bom? Me segue em todas as redes sociais pra você acompanhar tudo em tempo real. Beijo!